Olá gente, vamos falar hoje de novo aqui sobre a CPI, que com certeza terá como desfecho a tão sonhada caçação de Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro vai ser caçado, vai sofrer impeachment. Porque se ele não sofrer impeachment, o que o presidente da república, dos próximos governos, vai precisar de fazer para sofrer impeachment? Bom, de cara as instituições brasileiras vão se confessar falidas e depois não vai existir crime possível para destruir um presidente alucinado, um louco varrido, que é o caso do Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que colocar as coisas dentro dessa realidade. Eu acho que não é ser otimista, é só ser realista. O Bolsonaro deixou material a balde contra si, ele mesmo produziu vídeos, declarações na imprensa, o chiqueirinho, o que não falta é o Bolsonaro falando as sandícias dele que acabou desembocando até aqui na morte de 400 mil brasileiros. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês dessem um like aqui no nosso canal, meu nome é Carlos Henrique. Vocês se inscrevam, a gente está precisando de fortalecer muito isso. E quem puder, vai aí no final, a gente pede isso. Dá uma força para a gente, em qualquer valor, tem aí o número da conta, o Pix, a gente realmente está precisando disso. Até porque a gente está sendo bastante censurado pelo Facebook e ainda vou falar sobre isso, sobre o tribunal do Facebook, que a gente está enfrentando isso aí. Bom, gente, eu acho que não tem a menor chance do Bolsonaro sair vivo disso, digo seu governo, ótimo. Bom, vai sair como? Vai dizer que não disse o que disse? O Gramom vê, são detalhes disso aí. O Pazuello, os outros ministros da saúde e tal, mas sobretudo o Pazuello, só na mão dele, no comando dele foram 300 mil mortes. Todo mundo sabe, até porque o próprio Pazuello disse que ali um mandava e outro obedecia. Quem mandava? O Bolsonaro. E ele obedecia, ponto. Então ele não era exatamente ministro, o ministro era o próprio Bolsonaro. Ele só era um pau mandado. E aí começa o grande problema. E o Bolsonaro, não suspendeu aquela vez quando ele falou que ia comprar a vacina da Coronavac? Ele falou, não, não vai comprar nada. Quem manda sou eu, acabou. Ali ele assume toda a responsabilidade, que diga-se de passagem. O Flávio Bolsonaro cobrou do Pacheco para poder ter a CPI presencial, o logístico que tiver que ter, que ele falou que aquele era um risco danado. Imagina isso. um lugar que, com certeza, vai estar todo cheio de medidas para que não tenha nenhum tipo de contágio, se tiver alguém lá dentro com a Covid, comparado a essa loucura que a gente viu o próprio Bolsonaro produzir ele para a rua, convidar as pessoas, aglomerar sem máscara, sei nada. E aquilo, o cara foi contra tudo. O Bolsonaro não foi, só negou a questão da vacina, que já é um absurdo total. Diferente do Trump, que era negacionista, pelo menos a vacina ele investiu pesado dinheiro público ali para poder fazer as vacinas. É o que está salvando agora muito americano. O Bolsonaro não é contra tudo. Lávar a mão, usar máscara, distanciamento social, lockdown, tudo, 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 tudo. Talvez seja mesmo, como diz o estudo da USP, que ele queria, como ele cansou de dizer, a imunidade de rebanho. Só na cabeça dele, que o mundo inteiro ninguém fez isso. Quem pensou nisso, mudou de, entendeu? Na hora, a estratégia, todo mundo já sabia disso. Mas ele nega, primeiro ele começa negando que tinha coronavírus, depois ele nega a gravidade da coisa, a tal da gripezinha. Bom, eu não vou ficar aqui numerando todas as lambanças, as cagadas que ele fez, sabendo que era cagada. Essa que é a grande questão. Agora a gente vê no Globo dizendo que ele está treinando, imagina isso. Bolsonaro e o pessoal lá, as figuras lá daquele planalto, aqueles velhos caquetes, aqueles generais, entendeu? Restolho da ditadura. Treinando Pazuello, o general da ativa, esse aquele louco, né? Pra ele certamente mentir, vai dizer o quê? Vai dizer o quê? E outra coisa, mentir contra aquilo que todo mundo viu, que o próprio Bolsonaro fez questão de mostrar. Então como é que esse cara sai disso? O Lira tem condição de segurar isso? Eu duvido. Tá aí uma coisa que eu duvido. Ah, o Lira vai segurar. Foi dito isso aos empresários e banqueiros, eu nem sei qual é o interesse deles em relação a manter um cara com esse comportamento. que você pode chamar de turutenômico, você pode chamar até de anjo, não precisa chamar de genocida, não. A questão é o que ele fez. Não é o rótulo que vai mudar nada, como ele fica aí todo... Ah, vou processar fulano que me chamou disso. Chama de nada. Só vai lembrando o que ele fez. Aí deixa a sociedade sabe como classifica ele. E a coisa é bem pior do que genocida. Então como é que esse cara vai se manter? Não é uma questão de popularidade, até porque essa popularidade é muito relativa. Você imaginar aqui, pesquisa feita por telefone, quantos milhões de brasileiros pobres não tem celular pra você ligar pra ele pra saber o que ele... Entendeu? Então essa medida, o Brasil é tão desigual que não dá pra você fazer uma pesquisa que não seja de campo. De telefone, isso é loucura. O cara não tem internet, o cara não tem telefone. O Brasil é essa loucura que a gente vê aí. Você vê, só de gente de fome em um ano de pandemia já chegou praticamente quase em 20 milhões. Fora metade da população que tá naquela condição de come e não come. Entendeu? Desemprego batendo recorde toda vez. Todo mês, trimestre. Lógico que o Guedes tá vendendo o país da Alice, né? Só maravilha. O cara é suficientemente sínico pra isso. Mas, se você somar todos esses fatores, não há lira que segure impeachment do Bolsonaro. Não é por um ato errado que ele cometeu durante a pandemia. Foi tudo! Tudo! E isso teve vítima fatal. Fora, três ou quatro vezes mais de gente com sequela grave da Covid. Então a gente deve ter aí vítimas aí que passam de 2 milhões entre mortos e sequelados. Como é que esse cara vai sair disso? Como é que a gente vai falar em sumição no Brasil se o Bolsonaro continuar depois da CPI? Não tem como. Não há como. A gente não acha nada. Só pegar o que ele organizar, o que ele falou em cada lugar. Pô, as conclusões estão todas claras ali. Lógico, o pessoal vai embasar ainda mais. Entendeu? Mas o que já tem de material não precisa de mais nada. É igual quando a gente viu sobre a questão do Aécio. E o Aécio pediu o dinheiro, viu o primo dele pegando o dinheiro que o Aécio falou que ele pegaria. Aquele primo que ele falou que mataria antes de delatar. Como é que você vai dizer que não? Nós não vimos também o Rocha Loures carregando malas de dinheiro. O cara ali, o homem forte do Temer. Mas no caso do Aécio ainda é pior. E o Aécio ainda é deputado. Isso é um negócio que ainda vai ficar para a anedota jurídica do país. Bolsonaro tem 300 mil materiais a mais do que aquilo que a gente viu do Aécio. Um crime. Um que a gente viu ali que já acabou com ele. Como é que esse cara vai ficar de pé? Nem aquela velharia que vai para a rua como foi ontem, pessoal. Inclusive na minha idade. Todo mundo vacinado, como eu já vacinei. Entendeu? E nem é Bolsonaro porcaria nenhuma. Que nem o resto de campanhas eleitorais vai juntando aquele monte de gente ali. Que é resto do Collor, resto do Fernando Henrique, resto do Serra, do Alckmin, do Aécio. Entendeu? Que aí não tem nada. Se agarra aí o Bolsonaro para não passar o ridículo que eles já não param de passar. Não tem nada de patriota e nem conservador. Esses caras são uns negócios que não tem nem explicação. Entendeu? Não há ciência que explique essa. A não ser essa. A não ser essa. A não ser resto de campanha de outras eleições da direita. Que tá aí que se chama hoje de bolsonarista. E amanhã se aparecer um Hulk. Então vai ser Hulkista. Entendeu? Se for Moro não vai ser mais. Se for Mandetta vai ser Mandetista. Se for Silvio vai ser Ciriloides. Sei lá. Porque o Cirista já tem aí. Quer dizer, então, a direita não tem como ela fingir que ela não é aquela do passado. Não é aquela do Collor. É o pessoal. Por exemplo, aqui em Voltajão, numa cidade pequena, eu conheço a maioria do pessoal que vai ali. Inclusive, gente que eu convivo em manifestação pró-Bolsonaro. Eles eram pró-Colo, eram pró-Aécio. Quer dizer, o negócio deles. E muitos, inclusive, filhos de operário da CSN aqui. Os caras, eu acho que tem um, sei lá. Pessoal iguais aqui, que a gente fala aqui em Volta Redonda, né? Que tem o brasão da família real. Isso deve ser isso, né? Os braganças, arigóis e braganças de Volta Redonda, né? Pra fazer o quê? Isso é uma doença. Cada um tem e ainda não tem remédio pra isso aí. Cloroquina não resolve nem isso. Entendeu? Mas é isso, gente. A gente tem aí pela frente uma semana que vai marcar o começo do fim do governo do Bolsonaro. E a coisa vai ser mais rápida do que a gente imagina. Até porque existem muitos interesses por trás disso aí. Não só políticos, estou dizendo, do ponto de vista que a direita também tem interesse que o Bolsonaro cai. Ela tá acabando com a ideia de direita no Brasil, tá? Então é assim, a direita tradicional, hein? Ela também não quer que o Bolsonaro continue. Sem falar no próprio mercado. Como é que vai ficar esse negócio? A limite pra tudo. Por isso foram lá, falaram, não, ele não vai cair, ele vai ficar. Eu duvido. Duvido que o Lira tenha condição de barrar evidências tão... Evidências não, provas. Tão gritantes. Só dizer o quê? Ah, não teve isso. Não é motivo pra colocar na mesa a morte de 400 mil pessoas. Depois ele vai perguntar, então o quê que é motivo pra tirar o presidente da República? Um louco? Um acelerado? Um maníaco? Que é o que ele é? Mas é isso, gente. Eu termino aqui. Vamos ver os acontecimentos da semana e vamos nos falando aqui. Eu termino por hoje pedindo pra vocês de novo que vocês se inscrevam no canal, dêem um like. E quem puder, eu peço fortemente que contribua com qualquer valor, tá? A partir de um real, tá aí o Pix, e a conta da gente pra gente poder tocar a nossa vida aqui, que também não tá pra brincadeira. Bora então? Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.